Tá vindo uma lágrima, hein? Acho que foi um erro começar por isso que eu vou chorar. É uma pena, né? Ah, não chora! Não pode. Eu não posso chorar, Ficílios. Eu não posso molhar durante 24 horas. Vamos quebrar esse clima, hein? Nada daquilo que sonhei, não desistirei jamais.